As cordas de dia claro com sol batendo na cara Estava quando o meu jaguar a sentinela do meu rancho Peguei as cordas do cancho, ensilhei meu potro-mouro Tirei o cascão do couro e calcei minhas botas novas Vou dar uma dançada no rincão das guavirovas Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá um enticada com as veias Cheguei na boca da noite, o baile estava animado Deixei o mouro encilhado, que sou o arisco de trampa Tomei uns gole na guampa e entrei devagar nas falas De fora, chapéu e pala, bombeando pros quatro cantos Cuidando os olhos da China, nesse meu rei tão descento Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias De repente uma teatina, pisca os olhos e arreganha Pro gaiteiro, eu dei uma canha e mandei com as que a arabaneira Dei de mão numa trigueira, morena, sacodei cuia Saímo fazendo buia, atropelando os viventes Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias Pra quem mora em Santiago, sabe bem onde é que fica o corredor das tropas Fui ajeitando a gaviona pra nós dois, fugir da sala Tratei, mudei, rasga ou pala numa cama de pelego Vi que o peixe estava pego, logo agarremos o carreiro Por detrás dos mamoneiros, cruz queda, meu Deus do céu Soltando no meu chapéu e se tapamos com o bacheiro Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias Isso aconteceu lá no corredor das tropas, rapaz Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias Atira as patas pra cima, tapado, desce a topeia Namora com as mulheres novas e dá uma enticada com as veias Depois de arrumar a mulher veia, né tchê? Ela ficou bem baldosa, cheia de carinho comigo Ha ha